Urgente! Olha o que esses vândalos estudantes da FEFELESTE e da USP estão fazendo. Reivindicando a contratação de mais professores para o curso de letras, eles paralisaram a universidade inteira. Fazendo assim com que estudantes de outros cursos não possam estudar. Isso é atitude de estudante? É pra isso que a gente paga nossos impostos? Baderna, tumulto, ataque ao patrimônio público. É isso pra que serve os estudantes da USP. Essa é a verdade e é por isso que essa universidade tem que ser privatizada. Pra que quem tem dinheiro pague pra estudar nessa faculdade e não fique fazendo baderna como eles fazem. E se fizer vai ser expulso da faculdade. Quem não tem dinheiro não vai pagar. Agora, quem paga e faz baderna tem que ser expulso. A reitoria da USP tem que expulsar esses delinquentes, pichadores e vândalos que estudam na USP.